Pessoas Pessoas não se abraçam mais O que falar? Fingindo um mundo tão perfeito Evitam se perdoar Fence around the heart I don't miss so for getting on There aren't a hand always up now Mas King God, if that is really And I'll vibe with me And never do I Então olhe pra mim aí do paraíso Posso crer que a minha cura vai acontecer Como filho teu tenho que acreditar Que pra tudo tem resposta Então eu vou buscar Eu jogo minhas mãos pro céu Pedindo que me acolha em seus braços Eu jogo minhas mãos pro céu Confio na sua vontade O clube é bom aceitar Pois Deus está de cima comandando tudo Eu só devo acreditar Que mesmo do outro lado estaremos juntos Então olhe pra mim aí do paraíso Posso crer que a minha cura vai acontecer Como filho teu tenho que acreditar Que pra tudo tem resposta Então eu vou buscar Eu jogo minhas mãos pro céu Pedindo que me acolha em seus braços Eu jogo minhas mãos pro céu